Fotos de Santos das décadas de 20, 30 e 40. As praias, ruas e pontos já tão conhecidos, mas de um jeito diferente. Imagens que podem ser vistas na mostra Um Olhar Moderno Santos, na Pinacoteca Benedito Calisto. Fotografias da cidade, feitas pelo fotógrafo alemão Theodor Preisen, que morou na região. Ele fotografou centenas, dezenas, praticamente milhares de imagens, porque ele trabalhava com esse sistema que era a venda das fotografias para as pessoas já diretamente na época. Ele fazia os cartões postais, ele foi um dos pioneiros de temas de cartões postais e Santos sempre teve, tanto na geografia como na arquitetura dos prédios, muitos pontos turísticos interessantes. Ao todo, são 40 fotos e tem também uma da Praia das Vacas em São Vicente, de 1930. Uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Baixada Santista. É um retorno ao tempo, é uma volta ao passado, conhecer lugares que existem até hoje, como a prefeitura e lugares icônicos que já não existem mais, como o prédio do antigo Hotel Parque Balneário e muitos outros locais que só eram conhecidos pelo nome, conhecidos hoje, né, dos Santistas pelo nome de época. A Pinacoteca Benedito Calisto fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no bairro do Boqueirão. A Pinacoteca abre de terça a domingo, das 9h30 até as 18h, a entrada é gratuita e a exposição segue até o dia 19 de setembro.